Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de Capricórnio. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot. E na descrição do vídeo tem o contato no WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Capricórnio. Tem uma boa nova em Capricórnio aqui, hein? Seu arcano maior aqui, na abertura de portais, é a Roda da Fortuna. Ciclo se encerrando, ciclo começando. E a Roda da Fortuna fala de mudanças, né? Mudanças, vamos supor, vamos supor não, né? A vida é cíclica? Vários ciclos, dia é um ciclo. Uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo e assim vai. Mudanças aqui de novo, né? Mudanças, mudanças. Só que assim, a Roda fala de mudanças rápidas, fala de novos ciclos chegando, fala de, assim, de assumir o controle e ir. Não é se deixar levar, é ir. Algo pode ser até repentino aqui. Equilibre a espiritualidade e a realidade. Nem tanto os céus, nem tanto a terra, né? Sim, confiar, acreditar, orar, se entregar. Só que também está aqui na realidade, né? Não aqui e agora. Viver a realidade também. As conclusões estão ao seu alcance. Tem alguma coisa aqui que ou vem à tona, ou uma notícia, ou algo que vocês enxergam, algo que vocês descobrem, algo que vocês veem, veem, tá? É, algo aqui faz com que você una, né, os pontos e chegue a uma conclusão, sabe? A mais B, junte, né, aquela peça do quebra-cabeça. É uma conclusão. Vocês vão falar, ah, então é isso. E o seu esforço está valendo a pena. Algo aqui que vocês estavam, é, buscando, sabe? Se esforçando, é, é, insistindo aqui, é, é como se, ou vocês estão ainda fazendo isso, enfim, é, continue, né? Ou tenha essa conclusão, ou algo, é, que fala pra vocês, continue, né? Não perca o foco. Não perca o foco. Então, continue fazendo o que vocês estão fazendo. De repente, vocês até, é, se desmotivem, ou ache que, ah, será que, que é isso mesmo? Continua, tá? É esforço. Nada vem de graça, né? Capricórnio. Capricórnio. Ah, eu ia falar, tá invertido o deck inteiro, tá? Aqui tem uma, uma decisão que vocês tomam, tá? Finalizar algum assunto que tá pendente aí. Algo que, que... Algo que deu errado, ou algo que você tava se lamentando muito. É como se vocês encerrassem isso da sua cabeça também, sabe? É um alívio muito grande aqui. E vocês estavam adiando essa decisão. Capricórnio. Três de copas. Felicidade. Comemoração. Celebração. Tem algo espiritual, tá? Que é como se vocês fizessem um agradecimento aqui por algo que vocês alcançaram, ou estão alcançando. A sacerdotisa. Revelação. Intuição. Lembra do enxergando alguma coisa pra chegar a uma conclusão? Rainha de copas. Nossa, capricórnio. Cheio d'água aqui. Rainha de copas fala de equilíbrio emocional, de intuição, de sentimentos. Quatro de ouros. Muito apego aqui a algo. Ó, de novo a roda da fortuna. Tem uma mudança aqui, tá? Pra muitos aí pode um ciclo novo, algo que muda assim, e é algo repentino, tá? Talvez muitos não estejam esperando. Deixa eu ver o que mais, capricórnio. Quatro de espadas. É tão linda essa carta. Ela tá no ninho aqui, descansando o coração dela aqui. Capricórnio. Cavaleiro de paus. Ó, pra muita gente aqui, a sua intuição já dizia, já dizia, já dizia, estava dizendo, enfim. Vocês sabiam disso que vai acontecer, ou que tá acontecendo? Ó, três de espadas. Nove de espadas. Nove de espadas. Nossa, tem uma decepção muito grande aqui. Que você viveu, ou tá vivendo, os amantes. A sua intuição já dizia, já diz, né? Isso que acontece, realmente, pra muitos vai ser algo muito repentino. Talvez não pegue de surpresa, mas é algo que vai acontecer no momento que você não está esperando. Só que pra vocês, tá? É um alívio isso que acontece. É como se vocês estivessem se segurando, ou guardando alguma coisa, e agora vocês... Sabe com o teu desfecho, né? A conclusão, enfim. E agora vocês conseguem descansar. Vocês conseguem olhar mais pra vocês, se cuidar melhor. Fala alguma coisa aqui de ter determinação, de ter atitude. É o que eu tô falando, é um alívio. É algo, assim, que vem... A sua intuição diz que tá vindo, ou que já chegou, não sei. E, assim, isso muda, né? Muita coisa. Só que pra vocês, isso é um alívio. Porque te tira um peso, ou algo que vocês estavam guardando, e faz com que vocês descansem aqui. Vocês não estavam tendo descanso. Isso eu tô falando no mental, tá? É... Vocês ficam até animados com isso que acontece. Só que é óbvio. Tem algo aqui que é decepcionante. Mas isso acaba. Que é maravilhoso. A temperança. As de copas. Dez de espadas. Dez de espadas. A torre. Vocês não estão esperando. Ou estão, estão, mas... É... Vem. Dois de ouros. Cavaleiro de copas. E a morte. Eita, capricórnio tem... Olha... É assim. Segura. Segura o tranco aí que vem. Cavaleiro de copas. Porque tem uma transformação muito grande. O... Não sei o que acontece aqui. Que é algo, assim... Não sei se é uma coisa só também, tá? Porque tem uma mudança muito grande aqui que vai acontecer. E assim, as coisas vão acontecer muito rápidas. Vocês não estão esperando. Vai ter decepção? Vai. Só que por um outro lado, é como se fosse um alívio pra vocês. Porque vocês vão ficar felizes. Em certa... Assim, em partes, né? Tem aqui... Eu não sei se é um relacionamento. Ou se fala de escolhas. Porque assim... Fala muito da paciência. Que vocês têm que ter. Sobre... É... Amorosidade. De vocês tratarem com carinho alguma questão aqui. Porque tem algo... É... É... Difícil. Doloroso. Ou... É... Como eu vou falar? Desgastante. Que... Que finaliza. Tá? Eu não vejo que é um relacionamento finalizando. Seu. Tá? É uma questão difícil, desgastante, que finaliza. Mas assim... Vocês ou estão esperando... Ou a sua intuição está dizendo... Mas assim... É como se vocês não tivessem... Tivessem esperando, mas não tivessem acreditando que realmente isso fosse acontecer. Uma coisa assim. Só que... É necessário que isso aconteça pra que as coisas mudem. Tá? Pra que recomece... Nossa, Capricórnio... Gente, desculpa se eu for outro signo aqui. Tem uma hora que eu começo a enrolar. Enrolar o que eu falo é trocar, né? Os signos. É... A sua intuição está te dizendo. Algo que vai acontecer. Tá? Uma mudança grande que vem aí. Algo que muda, enfim. Mas é muito repentino. Assim... Foi. E é como se você tirasse realmente. É um alívio pra vocês. É um alívio. E vocês têm que deixar isso, tá? Só que essa situação vocês têm que tratar com amorosidade, sabe? Não tem que levar a ferro e fogo, não. Mas é necessário que isso aconteça pra que as mudanças ocorram. Tá? Pra que as coisas se equilibrem. Mas é algo muito desgastante. E aqui mostra muita dor de cabeça. Preocupação. Só que tem uma transformação muito grande aqui. Tem uma vida nova. Mas é uma transformação grande. Capricórnio. Ó. Mensagens e notícias chegando. Aguardem. Aguardem que tá chegando. Capricórnio. Aqui mostra... É... Um pensamento muito nisso. É... Pensamento muito nisso. Remoendo pensamentos. Que na verdade é a preocupação e a ansiedade. Tá? Algo que vocês se preocupam. Que te preocupa. O cão que mostra... É alguém amigo, amiga, família, alguém que te apoia, alguém que te ajuda. Uma parceria. Gente, independente que parceria seja, tá? Se é amor, se é amor, se é profissional, se é família, amigo mesmo, amiga, oposto. Aqui fala de algo muito profundo, de vocês enxergando algo mais a fundo. Um corte, uma transformação, uma situação que encerra a lua. Algo que tava subentendido, escondido, algo que é mostrado. E aqui fala de vocês enfrentando alguma coisa. Um medo, algo que te causa medo, ó. A coruja, ela fala da clareza, de enxergar, esclarecer algo. Nossa, Capricórnio. É uma situação muito... Ah, como vou falar? Sério, né? Tensa. Mas isso tudo encerra, tá? E assim, o encerramento, a conclusão de algo, faz com que a gente enxergue tudo com mais clareza pra poder seguir em frente. O navio, a mudança. Algo que encerra pra depois virar mudança, não tem? O homem. E a âncora. Não sei se é alguém chegando, alguém partindo, tá? Esse homem aqui é uma outra pessoa na sua vida. Não sei quem é, tá? Se é amor, se é... E no homem é uma pessoa, ok? Amor, se é profissional, se é família, quem seja. E aqui fala de segurança, de notícias, de algo novo, da situação que tava tensa, agora as coisas começam a se movimentar. É um... Ó, vou falar pra vocês, hein? É um... Como é que eu vou falar? O B.O. aqui é alguma coisa complicada que vocês têm que resolver. O que vocês vão estar no meio. Vem aí. Por isso que eu falo, segura aí o tranco. Porque... É... Vocês têm que ter o... O equilíbrio emocional pra saber lidar com a situação. Tem muita coisa desgastante. Pra vocês, de certa forma, o que tá sendo resolvido aqui é um alívio. Tá? Porque depois que resolve, alivia mesmo, né? Mas... Aquele período antes, né? De resolver, é o que angustia. E depois disso, vocês têm que ter... Por isso que eu falo, a amorosidade, o carinho, o equilíbrio emocional, pra poder equilibrar a situação aqui. Mas vem pra muita gente, muito... Sem vocês... É como se a sua intuição estivesse dizendo, vai acontecer. Mas quando acontece, vocês falam, Nossa, eu achei que realmente não ia acontecer. Que era coisa na minha cabeça. Mas acontece. E vem de uma forma repentina mesmo, tá? E já tá chegando aí. Capricórnio, eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão! Gratidão! Gratidão!